FIAT RACING FESTIVAL A Fórmula Future dá como prêmio maior uma vaga no programa de desenvolvimento de jovens pilotos desenvolvidos pela Ferrari O Racing Festival, idealizado por Felipe Massi e apresentado pela FIAT, traz novas opções para o cenário da velocidade Entre elas, o Troféu Línea, que tem veículos de competição baseados em veículos de linha Os carros do Troféu Línea são bastante equilibrados e, portanto, dependem bastante da habilidade do piloto Na primeira prova, não faltaram ultrapassagens e manobras emocionantes que foram vistas de perto pelo público que compareceu em peso nas arquibancadas Foram realizadas duas etapas Na primeira, o experiente piloto Popó Bueno levou a melhor após o pole Seraphim Júnior abandonar a prova por conta de um pneu furado Os pilotos Ricardo Maurício e Tiago Camilo sofreram punições, deixando com que Popó garantisse a vitória nas voltas finais A segunda etapa foi ainda mais movimentada por conta do grid invertido Assim, o Línea Silva saiu na pole e, apesar de ter sofrido bastante pressão dos demais pilotos Como Giuliano Lozaco, José Córdoba e Bragantini, conseguiu manter-se na primeira posição Os cariocas Popó Bueno e o Línea Silva comemoraram no ponto mais alto do pódio as duas vitórias, festejando em casa Também foram destaque na categoria André Bragantini, que está na ponta da tabela do campeonato pelas suas duas boas colocações E Alceu Feldman, que garantiu seu lugar entre os melhores Para incentivar ainda mais o automobilismo nacional, a Fiat também promove a fórmula Future Fiat Destinada a jovens talentos que estão saindo dos kartes para as fórmulas Quem se deu melhor nesta categoria foi o gaúcho Francisco Alfaia Na segunda posição ficou o argentino Roberto Curia Jr. A disputa da fórmula Future Fiat promete, pois o prêmio principal é nada mais, nada menos Do que a vaga no programa de desenvolvimento de jovens promessas mantido pela Ferrari E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti